Hoje não sou mais seu Hoje não me perdeu Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais seu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Quer minha boca na sua boca te mordendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Quero meu corpo no seu corpo se mexendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Quer minha mão no seu cabelo te trazendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo